Oi gente, tudo bem com vocês? Acabamos de chegar na rua, passei em dois mercados, coloquei tudo aqui em cima da mesa, olha só, vou mostrar pra vocês o que que eu peguei. Eu tirei tudo da sacola, tomando sacolinha ali ó, coloquei na mesa porque eu acho o barulhinho de sacola muito irritante, sabe? Aí eu prefiro colocar tudo na mesa do que ir tirando da sacola e mostrando pra vocês. E gente, são comprinhas pra semana, tá? Coisas que a gente vai repondo ao longo das semanas aí porque acaba muito rápido. Então, vou mostrar pra vocês o que que a gente pegou. Eu comprei essas coisas em um supermercado e esses daqui em outro, tá? Porque não tinha essas coisas nesse. Na verdade tinha ovos, mas ovos a gente só compra nesse lugar. Então, já que eu teria que passar lá, eu vi as outras coisas que ou estavam caras aqui ou não tinham, tá? Então, vamos lá ó. Comprei abobrinha, comprei pera portuguesa, perinha portuguesa, olha o tamanico, caríssima! Eu comprei por conta daquele bebê ali, ó. Dá oi! Dá oi aqui pra mamãe! Cadê o neném da mãe? É, meu amor! Liguei um ventinho ali pra ela, gente, tá muito quente aqui. E esse neném ama pera portuguesa, eu também adoro, mas tava bem caro. Só que como faz um tempo que eu não tava vendo no mercado, eu comprei. E é só essa daqui, viu gente? Que é docinha, 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 docinha. É cara, mas é docinha, sabe? Então, ó, e ela tem que tá bem amarelinha assim, sabe? Ó, pra ficar no ponto. Nossa, isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é muito doce, maravilhosa! Aí, comprei abobrinha, comprei uma mão formosa, como todas as manhãs. Comprei aqui um brócolis, né? Tudo pra sereta de legumes, né? Comprei uma goiaba, comprei uma maçã dessa amarela, gente do céu! Olha, eu não sei se no vídeo tá dando pra ter noção, mas ela é super amarelinha e eu fiquei aguada pra experimentar, nunca experimentei. Aí, comprei. Não tava muito barato, não. Comprei um alface, comprei aqui maçã, essa daqui é argentina. Não é sempre que eu quero a Argentina, sabe? Vai do dia. Igual assim, não é sempre que eu compro goiaba, eu não gosto muito de goiaba, mas hoje eu tava com vontade de comer goiaba, eu vi e peguei uma. E é a mesma coisa que essa maçã aqui, sabe? Não é sempre que eu pego essas coisas. Peguei um milho, porque tava cincão e eu achei bem bonito as espigas, tá vendo? E eu gostei que eles cortaram em pedaços menores assim, normalmente eu quebro, né, pra cozinhar. Aí, comprei bacon, que tava muito barato. É, cadê? Ó, tá vendo aqui, R$19,90 o quilo? Essa bandejinha saiu R$5,65. Esse daqui tava com uma etiqueta enorme lá de promoção, aí pegamos aqui, olha que bonito. Tá chegando final de semana, hoje é sexta-feira, provavelmente a gente vai querer fazer um lanchinho. Então, já peguei aqui. Uma coisa que eu não compro faz um século, mussarela. Aqui, ó. A última vez que eu comprei foi pra fazer lasanha, mas eu recebi gente aqui em casa, então não conta, né? Que já foi tudo na lasanha. E aí, o quilo da mussarela tava R$29,90 e esse pedaço de 360 gramas deu R$10,76. E eu prefiro mil vezes pegar a mussarela de pedaço, né, pra eu ralar, do que pegar na bandeja. Eu acho muito mais saboroso quando a gente rala e aí ele derrete mais gostoso. Outra coisa que eu não como faz um século também aqui, linguiça calabresa. Olha, tem uma formiga aqui, ó. Linguiça calabresa. O quilo tava R$27,45, ó. Saiu R$12,02. Mas essa aqui é da frimeza. Gente, eu comprei uma vez, faz muito tempo, uma dessa da Seara, não gostei. Achei, nossa, sei lá, meio insossa, não gostei não. Aí peguei da frimeza dessa vez, sabe? Pelo que eu lembro, é gostosa. E eu vou deixar no freezer, pro momento, tipo, acabou o frango, eu não vi. Ou esqueci de descongelar alguma coisa, vai ter uma linguiça que descongela num minuto. Mas eu não gosto muito de comprar essas coisas não, sabe? É mais pra um momento, assim, de emergência mesmo. Peguei tomate bastante, porque acaba num minuto. Peguei uma manga. Gente, vocês podem ver que eu pego um de cada. Porque só eu como fruta, verdura aqui em casa, se eu pego mais estraga, né? A não ser a perinha e as maçãs. As maçãs eu também divido com a cocada. Essa não, só assim, vermelhinha, tá? E a perinha. Então, tem que pegar pouco. Nossa, gente, eu fiquei aguada quando eu vi isso aqui. Vocês sabem que eu tenho pé de pocã aqui em casa. Porém, tá muito pequenininho ainda, né? E aí, eu olhei no mercado pocã. Deve estar na época, não sei, né? Também faz tempo que eu não vejo. E peguei. Peguei duas pocãs. Peguei salgadinho, porque como eu falei, tá chegando o fim de semana. Já eu vou lá mostrar pra vocês. Ali tem uma... Já eu vou lá, porque fica mais fácil. Peguei aqui cenoura também pra seleta de legumes, né? Aí aqui tem um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Porque eu já tenho um pimentão verde na geladeira pra fazer a seleta. E tava muito bonito, olha só. Tava bem bonito. Aí eu falei, ah, dessa vez eu vou levar. Normalmente eu trago só o verde, né? Mas daí eu falei, não, vou levar um de cada. Então, já que eu tenho o verde. Aí esse aqui foi no outro mercado. Eu peguei dez iogurtes. Peguei cinco de coco. Esse daqui é zero lactose, tá? E peguei cinco de morango, tá? Que eu como de tarde com as maçãs. Mas eu pico e misturo no iogurte como a tarde. Peguei duas bandejas de ovos, que acaba também num minuto aqui em casa. Gente, eu acho que aqui vai... Toda janta vai quatro ovos e às vezes no café da manhã... Às vezes não. Quase sempre, junto com um pouco de mamão, eu faço um ovo mexido. Então, vão cinco ovos por dia, no mínimo. Então, eu já compro dois. Aí aqui, comprei dois wrap. Desses aqui da Wikibold que eu amo. Comprei uma paçoquinha aqui, porque o marido gosta. Quis fazer um agradinho. Aí trouxe uma paçoquinha. Trouxe também um guaraná gelado pra ele. Também pra fazer um agradinho aqui, ó. Sabe? Aí trouxe um zero pra mim, pro final de semana. E um guaraná normal pra ele, Antártica. Pro final de semana. Ah, tá. E aqui, faltou mostrar. Peguei uma caixa de bombom da garoto. Acho que tava menos de dez reais. Ah, dez reais. Nove e noventa e alguma coisa. Aqui eu comprei pães. Pedi seis pães. Deu cinco e cinco. Aí aqui, gente. Eu comprei semana passada. Essas, é... Como é que chama isso aqui? Pedra perfumada, ó. Possui rede protetora. Cês tão vendo? Essa marca aqui, Glade. É... Eu dei uma olhada. Na primeira vez que eu comprei, eu paguei três e pouquinho. Aí depois eu fui ver de novo e tava seis e pouco, cinco e pouco. Falei, ah, não. Tá caro. E agora eu fui em outro supermercado, né? E daí tava três e pouquinho. Eu trouxe quatro. E eu coloquei lá no banheiro. Já vou mostrar lá pra vocês. E ficou bem legal. E ela tem um cheirinho muito bom essa de lavanda. Deixa eu mostrar lá. Olha só pra vocês verem. Você pendura assim. Daí... Essa aqui é dela mesmo, tá? Ai, mas tem que desfocar. Ó, ela vai soltando mesmo. Mas com a água ela vai dissolvendo, sabe? E eu gostei, gente. Porque, ó, não fica em contato com o vaso, com a louça. Aquelas pastilhas que ficam em contato, às vezes, pode até manchar. Eu gostei que essa fica na redinha, sabe? E já tá aqui tem mais de uma semana e ela ainda tá aí, bonitinha. Então, comprei mais. Aí, aqui, comprei também um pacotão de batata palha. E acho que é isso. Aqui tem uma tinta, mas eu não comprei no mercado, não. Comprei na Shopee, porque no mercado não tinha. Inclusive, vocês estão participando do meu grupo do Instagram? Gente, eu mando lá. Tipo assim, gente, ó, achei esse negócio barato. Aí, eu mando o link lá. Essa semana, eu mandei um monte de coisa lá pra vocês, porque teve a promoção da Shopee no dia 4 do 4. Eu mandei um monte de coisa pra vocês lá. E lá é um jeito de eu falar com vocês mais instantâneo, mais rápido. Porque aqui no YouTube não é tão rápido, né? Eu tenho os dias que eu posto os vídeos longos, mas não tem como passar as coisas que são instantâneas. Por isso, eu fiz esse grupo no Instagram. Meu Instagram é canal Suelen e eu vou deixar o link do grupo pra vocês na descrição. É só clicar lá e clicar em participar do grupo. Por quê, gente? Por exemplo, quem pinta o cabelo de preto? Eu vou lá e jogo. Gente, ó, tô comprando aqui a tinta com cupom não sei o quê, cupom de frete grátis. Vai sair tanto. Aí, eu jogo lá. Entenderam? Então, vocês sabem, na hora, eu mandei lá cesto de roupa suja. Coisa mais linda que eu achei barato. A minha pipoqueira. A pipoqueira igual a minha aqui, ó. Essa aqui da Pop Time. Que é cara, gente. Quando eu comprei, já tem mais de ano. Quando eu paguei 160, eu não paguei que eu ganhei da minha mãe. Mas eu sei porque eu comprei pra ela, né? Foi 160 reais, 159. E aí, ela entrou em promoção no Magazine. Não lembro onde ela entrou em promoção. Mas, como eu sempre tô conferindo os links, né? Pra mandar pra vocês. Eu vi que ela abaixou o preço porque ela tava 189 em todo lugar. De 170 a 190. Aí, ela foi pra 136. Eu peguei o link e taquei lá no grupo. Então, assim, é coisas mais baratas, sabe? Só que eu só consigo fazer isso se vocês estiverem lá no grupo, tá? Então, vão lá. Não perde tempo, não. Bom, deixa eu mostrar pra vocês agora os tickets, né? Que eu tô com dois aqui. Olha só. Então, aqui no primeiro... Cadê? Ficou 170 e 76. E aqui no segundo... Ficou 85 e 63. Tá? Então, isso aqui é a soma desses dois. A luz do lustre faz um monte de sombra na minha cara. Deixa eu achar um... Acho que aqui não tá, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um super beijo e tchau, tchau!